Oi pessoal, hoje eu vim aqui dar um recadinho muito importante pra vocês Gente, a agência Talismã Digital cuida de vários direitos, de vários influencers Como a Virginia, o Zé Felipe, o Leonardo, a esposa Leonardo e muitos outros Eu sei que tem vários influencers, gente, que é bem maior do que eu, que tem muito mais seguidores Mas eles não tem uma família tão unida igual eu tenho com vocês Uma união tão fiel E gente, eu vim aqui pra pedir uma coisa tão importante pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão lá e vão realizar esse sonho pra mim Todo mundo que me ama, vê que eu tenho um sucesso bem grande pela frente Quer me ver feliz com a nossa casa, com a nossa chácara Queria pedir pra vocês, pra vocês ir lá no Instagram deles Mandar um e-mail ou se não uma mensagem lá na via direct deles Ó, o Instagram deles eu vou deixar o arroba aqui na descrição E também aparecendo aqui na tela Pra vocês ir lá e também, pra vocês ir lá e mandar mensagem ou e-mail pra ele, gente Eu recebo muita mensagem, gente, de vocês falando que algum empresário ou alguma agência podia, né, nos ajudar E essa oportunidade que a gente tá tendo Então, gente, eu peço de todo o meu coração, de todo o amor De todos vocês que me amam, que me, sabe, que me admiram Que acredita no meu trabalho, que gosta de mim Eu peço a todos vocês, gente, que vão lá, metem e-mail, metem mensagem pra eles Pra eles verem conhecer o meu canal, gente Um super beijo pra vocês e tchau! E aí E aí Vamos lá. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Primeiramente, gente, quero agradecer a Deus por ter dado oportunidade de a gente ter levantado mais um dia, por esse amanhecer tão lindo. Olha ali, gente. Os filhos estão cantando, olha. Vocês viram que lindo das galinhas? Agora está pouquinho porque elas já saíram para botar essas coisas assim, para comer bichinho, tá bom? Mas agradecer pela minha família, pela saúde, pela paz, por tudo. Gente, a luta até agora. Agora são quantas horas? Sete horas da manhã, gente. E a luta até agora. O Alfredo, ele já levanta, levanta. Dá oi, pai. Oi. Dá oi, mãe. Oi. Pai, conta pro pessoal. O que a gente vai fazer hoje? Compramos as mudas da horta. Aêêêêê. Vamos plantar as mudas, né, cabelo? Vamos plantar as mudinhas da... Ó, a gente comprou mais de 130 mudinhas, né? Não, são muito mais. Mais de 130 mudinhas. A americana foi 50. Foi 50. 50 pés de alface, a gente não tem que detonar. Igual o coelho. E as galinhas também. Antes de nós ir para lá, nós vamos tomar café, né? Sim. Você está com visita hoje, novamente. É. E vamos dar os remédios para os cachorrinhos. O papai comprou para eles, para carrapato. É, além de são vermelhos, que é um remédio que as não... Controle, né? Controle. Controle carrapato também, pulga, né? É, é muito importante. Porque as cachorrinhas rodando para o nome do passo, né, cabine? É, e como que aqui tem boi, né, e tem carrapato. Pensa que usou uma veterinária aqui do Carmo. Ai, mel! Vai vir cá. Ei, negunha! Ela cresceu muito depois que me trazia. Nossa, demais. Ela pegava aqui, ó. É, ela não cansava aqui, ó. Tá, oi, Isa. Oi. Isaabela, gente, ela é minha amiga. Ó, ela acordou primeiro do que eu. É, ó o oi dela, Carmo, que bonito. Mostra o pessoal. É, não. E ela tem medo da Duda, gente. Não, mas o que? Eu não perco, já velho. Eu não perco. Aí, ó. Tenente? Tenente? O tenente. O tenente, quando a Mel tá em volta assim, Carmo, por ela ter ciúme dele, Ele não veio muito perto da gente, não. Ele não veio perto da gente, pai. A Mel lasca o dente nele e na gente. Ué, não tá ali, ué. Eu deve estar vindo ficar, Manu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que foda, gente. Não pode deixar fazer isso aqui nos dias. É, daquilo onde ela... Ela fura. Minas saem os vasos da gente. É igual o Thor. O Thor só deixava... Ela, ele mordia bem. Eu tava te contando aqui, eu digo, eu vou fazer caminhada, Carmo. E ela vai lá na frente, volta, pula em cima do tenente. Tadinha. Ela vai pra passar pra frente de novo, ela vem nas minhas pernas, morre, e sai correndo, vai lá na frente. Eu acho... Tá nadando? Não, só tá molhando. Ah, não. Eu queria que eu tinha nadando. Esse dia tá em guerra, né, Carmo? Em guerra, gente. Eu tô achando que eles não demoram a botar. Já tinha visto assim já, Isabela? Ganse, peru. Esses peru que abram a asa assim, é macho, tá vendo? Né, Carmo? É. E aquela ali é feia, mas aquela pretinha ali, aquela branquinha lá no cuxo. As peruas tá gritando pra botar, né, Carmo? Tá. Só que a gente não conseguiu achar o menino, né? Não. Essa é muito esperta. É mesmo. Quer ver, Isabela? Eu não posso vir. Ah, não. Fala peru, então. Vem, meu. Agora só vai dar o vermífero, né, pra ir pros cachorros. O vermífero é coisinha de carrapato. É. Esse aqui eu não tinha usado não. Nós usava um tal de... Braveto. Braveto, né? Braveto. Aí hoje tem pra todo mundo. Tadinha. A Mel vai tomar meia e ele mandou dividir meia por três quilos e meia, que é o petitinho, Tenente. Eu vou dar outro... Vou dividir meia pra Duda e pro Tenente. Por que você não arrumou pra gatinha? Não. 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 É, pra dar pra cá também, ó. Eu não quero baveco. Vai? Delva, aham. Ah, então a Duda, ela não sai, né? Por que você não dá pra gatinha? Mas ela pega, Camila? A Mel já tá dando trabalho já, querendo. Pode dar assim, a Duda? Aqui, ó. A Duda esfomeada. Você vê, ela é igual de uma vez, né? Não é esfomeada, não. Tudo, ficou? Ó. Pronto. Vai fazer bebê, meu baveco? O Thor de seleção, né, Camila? O Thor de seleção, né, Camila? O Thor de seleção, né? O Thor de seleção, né, Camila? Ele faz assim, ó. Ele sente direitinho. Agora a Mel, Camila? A Mel vai tomar meia? A Mel já tomou mais. Por que? Que ela é muito? É, é que ela é maior. Quando peso. A Mel, ela martiga, pelo menos. É, Mel, você é uma vez educada. Não é igual a minha irmã, não. Vou ver se ela vai engolir. Ah, já achou. Eu é educada, mas eu comi o baveco, mas a Mel não comeu. É, é um baveco. Vou jogar de uma vez. Olha lá o baveco dela no chão, ó. Ela engoliu. Não dá mais. Mágica. Some pelo estômago dela. Ela engoliu igual água. Tênete? Eu gosto. Tênete? Eu tô lá, mas a gatinha lá no curral. Eu tô brincando lá. Tá. Você não gosta de dar muita dúvida, não, né? Só ração. Tô comendo? É porque senão é calipelo. A Mel comeu o baveco? O baveco é da porra, o baveco. Derramou um pedaço, tênete. E der um pedacinho pro Lulú. Vai ter mais aqui, ó. Vai dar um pedacinho pro Lulú. Vou lá pra cima. Um pedacinho pro Lulú. Eu, mas a Isabel, o pessoal vai procurar lá no curral, viu? Tá ali. Vamos lá, gente. Ué? Tá. Você tá nem entendendo onde eu achar esse misto, minha mãe? É, Mel. Ah, você viu ela, Tênete? Ela tá falando no curral, brincando com o Tênete. A Lulú? É. Ela deve tá lá no esconderijo dela, já. Ela deve tá dormindo, mãe. E, Tênete? Só de tarde agora. Você enxentou de carrapicho. Carrapicho, tá mesmo? Tem que catar. Ainda mais, Mel, que é mais peluda. Olha, a ideia dela é cheia de cruzar. Tá cruzando, olha. É batendo dentes. Quer ver o morro, hein? Vem cá, Tênete. Ah, a Isabel tá falando bonitinha, mas não tem coragem pra ganhar ou não. Tênete, né? Tivagressou com as caminhadas nossas, Camila? É porque a Mel não tá deixando ele comer, pô. Não. É por isso. Já tem que ser uma vozinha pra cada um, né? Arrumei. Hoje os dois já comiam. Arrumei pros dois, já. Oi. Mas ela tá cedo, medite, tá? A Lulú, né? Eu tô doendo. Você quer morder. Olha que tanto esses cajões daqui de casa esfomeados, gente. Camila, Mel, tá com isso. Vamos na gola? Ela sentiu gosto de alguma coisa, pai. A Mel. Vamos tentar esquentar? Vamos, porque se esquentar. Ela quer as bolinhas, bolita, né? É. Ainda bem que elas não tem aqueles pinzões. É isso, cachorro? É carrapicho de vassoura. Não sei o que carrapicho é esse, não. É um bicho? Carrapicho. O que é? Ele não entende ainda por nome. A Mel que não deixa, ó. Ela tem ciúme. Ele, Jardim, ele capaz que é todo... Se você pegar ela, ela não deixa, não. Ela não deixa, ela morde ele, morde a gente. Ai, tem que tentar cuidar os dois. Ainda bem que ela tem duas mãos. Uma mão pra cada um. Eu também fiquei patada. Eu fiquei patada. Vamos. A gente também tem algumas sementes, né? É, sementes não pode estar só de cenoura, sabe? Ah, entendi. Então, vamos lá, pessoal. Gente, nós tá chique, ó. Nós tá até com o castelinho, ó. Que fofinho. Olha, pai, que tanto de muda, né? E aí, a pazinha também, ó. E tem vários tipos de muda, né, pai? Tem. A gente vai explicar, pessoal, todo... Não, peraí. Pode mudar isso. Todos os tipos de muda que tem. Pode falar? Olá. Lá nós explica. Tá bom, mas, ó. Tão viveiro aqui na região que... Eles são especializados em vender muda, assim, né, Camila? É, olha o tanto de coisa. É, já vende o mudinho pronto. Olha que fofinho. E ela sai muito rápido, né, Camila? Sai. É porque é tudo de qualidade, né? É. Ô, pai, o que que você perguntou pra mulher que demora um ano? Ontem. É a... Como que fala? Esse trem aqui, ó. Hã? Esse trem aqui, ó. O... Não. É verdade? Aham. O que que demora um ano pra crescer, que ela falou? Não sei. A couve? Não, ficou tudo aqui errado. Ela falou que demora um ano pra um trem nascer. Ó. Tem que crescer. Ó, vamos passar pra cá aqui. Até pra me esforinhar ali, Camila. É mesmo? Só falta mais duas. É. Essa tá arrumando as plantinhas agora, ó. E as plantinhas tem umas roxinhas, tem umas verdinhas, ó. Aqui a pontinha. Ah, não sei mesmo. Ó, tem umas foia que queimou, né, pai? Aham. Por quê? Ó, é esse queimou quando frio, se pegar vento. Olha aqui também. É muda, Camila. São muito sensíveis, né? Aham. Essa utilidade aqui, ó. Eu também. Utilidade. Ainda tem que ter muita atenção ali, Camila. Atenção. Pra nós plantar. Tudo direitinho, né? Você sabe que ele vai concordar. As coisas que crescem muito, Danilo. Por fora. Por fora. É. Então, tipo assim, ó. Pimentão cresce muito. Cove. Cove. Cove cresce muito. Então nós vamos plantar isso por fora. Cove nós vamos plantar. Fazer um viverinho pra um... Tipo um viverinho pra essa, depois nós vamos mudar as mudas. Porque nós vamos plantar a curva do lado de fora da horta. Uhum. Viu? Ó. Ó, bonito. Ó, que alulua. Aí, alulua. Dá oi pro peixão, ó, amor. Ah, gente. Agora, por causa da mel... É, eles estavam ali, aqui. Mas eles não nadam, eles não estavam nadando, não. Eles só estavam rotofiando a cabeça. Nós vamos ter que entrar e fechar a porta, pros cachorros não entrarem, cara. É mesmo? Sai, meu. Já contou pro pessoal o que vocês... Nós colocamos aqui, ó. Uhum. Já mostrou? Lá e os outros vídeos. A gente arrumou a tela, né? Mas é um bojão de um alerta, conta isso. É. A gente arrumou a tela, ó, de pinteiro. Aquela preta, porque a gente não achou dessa daqui de arame pra comprar. E aqui, ó... É verdade, isso aqui não é a tela de pinteira. Eu nem sei em que que eles usam isso. É, vamos... É material de plástico. Vamos supor, vamos supor. Aí aqui, ó, eles arrumou umas tábuas, gente. É meu pai, mas é minha mãe, sabe? Porque a granizazinha aqui entrou e fez uma bagunça. Eu saí pra ajudar o padrinho Zé, mas o... O Heber, os cascamandioca, né, Camila? É. Lá no polvilho. E as galinhas entrou aqui. O granizazinho conseguiu. Olha que fofinho. E esparramou esterco tudo. Aqui, ó, tem mais esterco no chão do que nos canteiros mesmo. Aí, se a mãe foi, eu não tava aqui, ela colocou os pau tudo em volta, tadinho. Carregou nas costas, né? Foi. Eu tava limpando a casa. E você limpou na casa, ela cercou tudo. E o maizazinho colocou... Aí, ó. Essa proteção aqui, ó. Que é essa telinha fina, né? Então, agora, os pintos não entram mais, né? Entendi, ó. É verdade. Olha o que que os pintinhos tão fazendo, gente. Mas a granizazinha é a bichinha mais atentada. Não dá aí, agora, vamos tirar a foto. Ó, agora minha mãe tá plantar... Esclorificando. Esclorificando. Que é afofando a terra, ó. É que nós demorou uns dias pra plantar, né, Camila? Uhum. Aí a terra deu uma compactadazinha. E eu vou atrás plantando. Esse canteiro aqui vai ser o das alfascas, né? Isso tudo? É. Deve medir uns oito metros? Deve, não deve? Tá muito pertinho, né? Eu tô pensando em plantar um palmo aqui. Levar uma fileira. Quanto mais? Longe mais, rodas abrem. É, mais é lavar. Rodas abrem. Vê lá tem alface, né, Camila? Quanto mês que demora pra o alface crescer? Ah, uns 15 dias. Mentira. Hã? Deve demorar. Nossa. Tem muita água pra moiar. É. E agora você... O sapinho vai enrolar agora. O sapinho vai enrolar. Fica na beiradinha muito assim não, né? Pra segurar. Não. Ainda tá muito. É, na beirada você deixa, ó. Firmar. Cadê? Dá outra tela, Isabela. Não serve nada, quer lá? É. Dá aí, a pele trabalhando, não é? Tadinha, gente. Vai. Assim. Aqui, Isabela. Dobra a manga da brusa pra você não sujar. Uhum. Ou se você quiser até tirar, pode. Não, eu vou tirar. Não, tira. Tá calor, só. Olha lá, começa de lá, ó. De lá? Pra fazer o quê? Aqui, ó. Não vai cair aqui em cima desse escanteiro. Você não pega muito na beiradinha. Faz assim. Tá bom. Viu? É daqui. Assim, ó. Isso. Não pega muito na beiradinha, não. Não pega na beiradinha, não. Não, não é assim, não. Quer ver? É assim, ó. Quer ver? Não presta. É. Ah, tá tipo cavacando. Mas só que você vai levando ele. Eu já tô meio torto, cara. Ué, tá fazendo tipo uma casa, assim, ó. É, abrindo, né? Tá, Fih. Capaz vai dar planta três, Té? Não. É porque o canteiro na ponta ficou estreito. Aqui ele tá mais largo. Será? Tá. Mas aonde que eu cavaquei mais fundo é só aonde tá ainda, Leira, aqui. Não, Fih, né? Se não. Oi, gente. Aqui, ó. Se não der pra encher, daqui a dez dias a gente vai voltar lá na cidade e a gente vai comprar mais mudinha. Porque se a gente... Porque, ó. A gente vai arrancar o pé, pra quem não sabe. Aí depois ela não nasce de novo. Aí, então, a gente tem que ir comprando muda e comprando muda. Entendeu? Pra nós não ficar sem, né? Mas, ó. Nós vamos... Meu pai comprou muda de tomate. Ah, eu tenho que mostrar. O que que nós compramos? Nós compramos alface... Essa aí é alface americana? Não. Essa aqui é a crespa. Americana de cabeça. Ah, então... Essa aqui é roxa. Tá vendo, gente? Que linda. Ela não amarga. Ontem eu experimento um pedacinho. É só um pedacinho, viu, pai? Aqui, essa aqui é alface lisa. Ela é muito boa pra fazer receita. Essa aqui, ó. É o pimentão. Ele demora mais ou menos quanto, pai? Porque o pimentão, ele é de caule, assim, ó. Não sei. O pimentão demora um pouco mais, né? Demora um pouquinho. É. Esse aqui é o quê? Não lembro. Você lembra o que é esse aqui, né? Acho que é couve-flor. Mas mais clarinho é couve-flor. É. Ah, então é couve-flor, gente. Isso. Isso aqui é couve-flor. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é repolho, né? Esse aqui é repolho e aqui tomate. Aqui tem giló. Não, eu dei na giló, não. Aqui abo. Aqui abo. Aqui tem tomate. Esse aqui não lembro o que é isso. É alface lisa. Alface? Aham. Isso aqui é tomate. Não, alface não. O meu achamos aqui, nego? Almeirão. O que tem que eu te perguntei? É almeirão. É almeirão. É. Aí aqui tem salsinha e rabanete. Isso. Mas a gente comprou só algumas, né? Depois a gente comprou mais. Tá na caixa escrito o que é? Cada lado, ó. É. Isso aqui, ó. É beterraba. Beterraba. E brócolis. Beterraba e brócolis. Aqui é giló. É giló e... Giló e o quê? Giló e couve-flor. É, giló e couve-flor, gente. Giló e couve-flor. E a terra tá bem moiada, olha. Aí, como que o senhor tá furando? Faz buraquinho? Ó, a gente fura a mão mesmo. A terra tá no cinho, cara. Não, mostra pro pessoal como o senhor fura. Achei o dedo aqui, ó. Ele já fura. Alargou certinho do... Tundete. Ó. E o senhor sabe por que o senhor é formado nessa... Nessa parte, né? De agrícola. E o senhor sabe mais ou menos. Eu sou técnico, uma verdadeira formação mesmo é a vida, cara. É. Às vezes tem muita pessoa que mexe com o hortico e que tá assistindo a gente. Eles sim que são especialistas. É. Né? Ele que sabe, né? É. Eu formei pateco, mas eu trabalhei com café. Aham. Foi com cereais, né? Deixa eu mostrar pro pessoal o rabanetinho. Não tem jeito de tirar pra mostrar. Pra mostrar. Quando eu for plantar, só mostrando cada plantinha. Aham. Aí você vai plantar alface que cresce. Olha alface que tá perfeitinha já. Olha como que a sementinha tá. Ó a... A raizinha. É. Vai, Camila, fazendo as fileirinhas de leitinho. Por isso, Camila, que ela cresce tanto rápido. Porque ela já vem com o sistema reticular formado já. Ah, e eles plantam com semente? É, não é? Eles plantam com sementinha. Depois, eu imagino que ela plantar duas sementes. Porque lá trabalha várias mulheres, né? É. Dezenas de mulheres. E depois vem selecionando. Igual viver mesmo. Aliás, igual viver de café, né? Porque lá é um viver. Mas lá também tem café, né? Mas ainda dá disponibilizou. É café alguma época do ano, né? Aham. Ah, certo. Aí a senhora já fofou a terra dos... Das alface. Das alface. Aí vai ser um canteiro só de alface, gente. É, vamos ver se vai caber, né? Cabe, tem porquê. Vai dar para encher. Eu estou achando que... Eu queria plantar essas verdes e as roxas tudo num canteiro só. Mas vai dar. Isso aqui é só 50? A gente plantou um pouco mais longe, Camila, porque... Vai para os 50 dias. Ela abre bem a cabeça, né? Sim. É. Isso aqui vai fazer igual um bolacho. Quando as longas de casa estão assando um tabuleiro que ela cresce muito. É. Ela vai topar com esses pezinhos aqui, ó. Você trouxe uma sua mão, né? Não, não. Mas por que você não deixa ele fazer os buraquinhos? Será só planta? É. Se você passar com o buraco e a plantinha, eu não processo. Assim, dessa distância? É um pau. É um pau. É esse aí. Tá certo? Grande. Olha lá que não é difusinha daqueles dois. Ele gosta de brincar, né, Camila? É, filhote, né? Gosto muito de brincar. Eu tô achando que aí se sobrar, né? Ele vai replantar no meio, né? É. Eita! Nossa, só um canteiro dessa alface, então. Porque tem muito... É porque tem muito. 50 pés dá para plantar bastante coisa. Dá para comer e ainda vai perder, né? Dá para as galinhas, dá para os vizinhos. Gente, vocês sabem que eu amo ajudar, eu amo planta, eu amo assim, plantar tudo que é tipo de coisa, gente. Mas só que o problema é que eu tenho que gravar para vocês, sabe? Aí não tem jeito de plantar. Mas, ó. Nossa Senhora! Aí o canteiro não tá retinho, igual o que nós fizemos, porque a garnizinha entrou com as pintinhas, né, Camila? E fez uma humilde... Não estrago, né? Uma humilde festa com seus filhos. A festa é aniversário do um, pai. É. A humidade está excelente, Camila. O importante é que nós plantarmos tem que ter humidade. Ahn. Porque estão na rua do dia a terra seca, e essas mudinhas que você vai sentir uma vez só, às vezes ela cai a folha, você entendeu? Uhum. E queima, né? Olha o sapinho, gente, do meu pai é igual a horta. Mas ele joga... Só joga no meio, sabe? Ele não joga para cá. Já pensou, pai, se a garnizinha entrar aqui dentro? Agora se entrar, aqui a gente tem que ter muita cautela, Camila. É com formiga, sabe? Aí mesmo. Aqui tem muita formiga aqui em volta. Eu já matei vários formigueiros, né? Gente, eu tô de botina hoje, ó. Eu já matei vários formigueiros. Não é, Camila? Uhum. E tem mais formiga rodando em volta. E eu já coloquei isso, que eu ando de ontem, coloquei ontem, tá? É. Ó, aí aqui você vai plantar as roxas e os outros três. Lá só vai plantar mais meio desse daqui, ó. Vou plantar a roxa na entrada. Então tá, a roxa lá. E o almeirão. Aí depois é a... E o pimentão depois. Vai ficar assim, tuf, 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 tuf. Aí, ó, Camila. O meu canteio tá... Finalizado. É. Faltou. Olha como que tá bonito. Só botou três pés. Ficou meio torto ali, mas tá bom. Então tá ótimo. Vai tirar... Se fosse, ficou perfeitinho. Plantar as mudas tão pequenininhas assim, ó. E você poder vir cuidar todo dia, né? É. E acompanhar o crescimento. Vamos colocar agora no meio. Isso aqui? É. Um aí. Vou arrumar outro aqui. Ficou meio torto assim. Porque os genais comem, né, Camila? É. Com a salada fresquinha. Hum. Muito bom. E tem que afofar a terra, né? Sim. Essas roxas você vai plantar onde? Ó, tô pensando em plantar na entrada aqui, ó. Gente! Que? Ai, meu Deus! Um rabonetezinho! Já vem a cabecinha. Já vem a cabecinha, Camila. Eu acho que tem que plantar um pouco fundo. Se ficar de fora, é rápido, né? Não, é. Tem que tampar essa cabecinha aqui, ó. Olha pra plantar. Meu pai, mas é muito... Olha dentro. Pera aí. Segura. Ó. Bonito. É. Não, esse daqui fica desse jeito. Ah. Ó. Aí vocês estão arrumando assim, já arrumou a cebola roxa, a coisinha roxa, né? A coisinha roxa, né, Camila? Isso. Aí, gente, eles não estão plantando, não. Eu só estou esparramando. As minudinhas. E eu afofei a terra. É, vocês não afofou a terra pra nós, né, Camila? É. Mas ficou diferente, olha. Olha. Hum. O tanque é bom? Aqui, se você não plantar na semente, Camila, a gente colheria só uma vez no ano. Por quê? Porque até que você planta, germina a semente, você muda. Igual a alface, você vai mudar ela. Aqui, minha mãe, ela já arrumou o rabanete e lá alface. Estão plantando alface. Aí eles só esparramou. Por isso que eles estão plantando agora. Eles estão vindo plantando. É igual o... É plantando café. A gente já gravou um vídeo pra vocês. É... A gente arruma, um vai e vai arrumando e o outro vai e vai plantando. É bem legal. Eu acho que aqui eles vão plantar almeirão. Salsinha só vai plantar onde? Mostra. Um desses canteiros e mais no canto. É, no canto, né? Porque salsinha é igual o mato amargoso. Vai crescendo. Salsinha, dá um mato mais no canto. Isso. Um plantelo mais no canto. É. Quando ocorrer chorrada, será que vai arrumando os canteiros, né? É, é arrumando os canteiros. Aqui nos cantinhos, vocês têm que fazer uma valeta? Pode ser, vocês... Só vou pisar no seu pé. Aí, mãe, vocês vão ter que plantar o pimentão em outros canteiros. Eu acho que vocês vão plantar... Vocês têm que plantar separado junto com as grandes. Depois ela vai plantar. Ainda não vai caber. Aí, aqui, ó... E se não cresce, nós podemos colar uma filha no meio. É, para levar uma filha no meio. Ó, gente, aqui ficou as alface crespa, lá as alface crespa roxa, os rabonetes e aqui, ó, os almeirão. Tá vendo? Ficou três qualidades de coisas, nem um canteiro só. Ó, tomate você sabe plantar, arrumar? Quem? Meu pai. Meu pai. Hã? Tomate é chato. Você já cultivou tomate já, meu irmão, fazendo com o senhor já trabalhou? Tomate, não. Tem que plantar ele fora, porque vai ter que arrumar umas tábuas para amarrar eles. É, estaca para amarrar eles. As tábuas. Estaca. Então tá, o almeirão e os outros trenques, tá pronto. Agora falta o pimentão e os outros trenques. O pimentão que tá, né? Não vai ter que tirar o sapo. E o corflor já é uma cabeçona, né? O corflor já é uma cabeçona. O corflor é grandão. É. O corflor? É. O corflor original. Quer arrumar aqui o corflor? Mas pode, né? Eu vou até de novo. Esse canteiro tá mais largo pra corflor. Pra não levar do ocileiro. Esse aqui tá pequeno. Ah, tem o beterrabo. Já pode encher aqui de beterrabo. E a cenoura? É. E a cenoura? Tem a cenoura também, né? Porque é coisa que não é problema da cenoura. Aqui, né? É, aqui é a cenoura. Ele é mais estreitinho. Ah, eu vou plantar a cenoura. É isso? Só porque a cenoura é pra... A corflor vai pedir pra não entrar na entrada. Tá bonita, sabe? É. Um repôr também, que bonito. É. Bonito mesmo. Então vamos. Tiro. Fica o Fofá a terra. Ele levantou antes do amanhecer, gente. Tô brincando. Quando amanheceu. Desmolhando aqui, viu? Mas depois ela começou pra ir. Ó, aqui eles acabam de plantar. Agora eles estão plantando ali, ó. Vocês plantaram o que, mãe? Aí. Agora ela vai com flor, cara. Ela vai com flor, cara. Com flor. Tá vendo que nós estamos plantando a mais longe, né? Uhum. Olha o espaço que tá ficando da alface, por exemplo, das outras mudas. Que é a cor flor lá pra cabeça. Ela fica grandona, né? Ela fica grande. A cenoura vocês vão ter que plantar junto com a beterraba. Não. Esse negócio depois, né? Vai arranjar um lugarzinho pra essa ali. Meu pai falando que vai faltar. Não vai, não. Faltar o quê? Canteiro? Uhum. Não vai nada. Ó, sobrar. Olha, canteiro. Nossa horta tá bem... Bem... Não tem medo demais. Garruda. Barruda, garruda. Barruda. Ó. Aí planta. Aí porque ela abre a cabeça desse tamanho, né, mãe? Ela fica grande. Fica um pouquinho grande. Aí, vocês estão plantando só copiflor aqui? É. Nesse canteiro é, né, filho? Aqui é só com flor. Só com flor. Nossa senhora que tanto. É ótimo comer salada. E ainda tem brócolis, tomate. Olha o tanto de mudinha que ainda tem. Fora a semente. A semente. É. Quem nem comprou? Uma ou duas, quem nem comprou? Semente. O quê? Cenoura. Só uma, ainda lá. Envelope vem quanta semente? Ah, não. Minha peça me apertou. É. Décimos 20, né, mais ou menos. Tem várias sementinhas. Meu pai até tirou os chinelos, gente. Depois na hora tudo vai ter que tomar um banho. E pronto. Nossas couve-flores estão prontas. Agora a gente vai plantar o quê? Não sei se, né, porque eu não tô plantando. Agora é beterraba, né? O beterraba é a cenoura? Não, é beterraba aí. Aqui é verdinho não, o quê? É, brócolis. Brócolis cresce muito. Cresce não, cresce. Pra plantar ele lá no final. Vamos mexer esse aqui de beterraba. Essa? É. E se eu arrancar aqui, esses três pés de coisa lá, negão? O quê? Tipo dois, plantar aqui. Mas por quê? Lá é uma terninha, ó. É. Porque a canteira lá tá mais fofa. É. Vamos lá. A beterraba é o gordo, nós temos que desfazer ela aqui. Ela vem com dois, três pés. Vendo? Aí nós temos que ir arrancando com a raiz, embaixo. Aí, separando. É. Pra não aproveitar ela toda. Olha, que assim... Não vou plantar duas, não. Cadê o negocinho, Camila? Ela não... Aqui. Ela não vem com a batata também, não? Não, Camila. Aqui, ó. A beterraba é... Aqui, ó. Cada pézinho. Aqui, ó. Tá vendo? Cada tumbetinho desse aqui, ó. Tá vendo? Tá no mudinho que vem? Não, eu sei, mãe. Eu sei. Não vem com o rabanete, não. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Aham. 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 Vai tirar as mudinhas. Tira. Ó o nosso sapinho. Glopit. E molhou bem. Deixa eu ir lá mostrar. Ó. Olha como que molhou. Bem encharcado. Ele aumenta a pressão no lugar que é que é, ué. Aqui o negocinho não acaba, já tá tudo molhado. Tá. Hum. E a terra já tem umidade. Só molhou, né? Tá, então aqui vocês vão plantar só beterraba? Ué, eu imagino que mais ou menos, ó. Beterraba vai faltar de um ponto, né, Nene? Ó, a beterraba é pequena. Gente, vai faltar canteiro? Vai não. Vai sim, porque vocês vão plantar um canteiro só de beterraba. Não. Aqueles ali agora é tudo perto. Não vai faltar ali. Mais longe, nós já plantamos, cara. Os que plantam mais longe. É, mas e os de ló? O de ló... O de ló é pouco, muda. É pouco. Ó, eles tão plantando beterraba, gente, não dá nem pra ver. Ó. Não tá dando nem pra ver a beterrabinha, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Que gracinha. Tem que é beterraba, viu, gente? Ó. Outros ali. Eles tão plantando três em cada fileira. E ainda tem muito. Ó. Como que ficou aqui. E como que tá indo. Boca bacana aqui. Tá em terra até lá no osso. Ó. Saúde. Ó. Aí aqui, meu pai tá fazendo os buracos, tá ficando meio fofo, tá não? Tá não. Não. Tem que ficar assim pra ficar fofinho. Beterraba é mais difícil, Camila, de plantar, né? É. Porque ela vem até quatro mudinhos. Quatro, cinco. Um tombeito desse aí, ó. Deixa eu mostrar. O seu pai separou, né? Deixa eu separar uma. Duas, essa daqui. Essa aqui tem duas aqui, ó. Como tem que fazer, ó. Aqui, ó. Aí sempre você tem que tirar com a raiz, ó. Olha, ó. Ah. Aí você vai, aqui, ó. Põe dentro do buraquinho. Que legal. Ó. Coloca dentro do buraquinho. Depois vai e põe a terra. Aqui, ó. E a fofa, né? Não precisa fofar muito, não. Aqui, ó. Não é tão fofo e nem tão duro, né? Não pode apertar muito, não. Porque senão... Ela racha. É, senão não vai prestar. Ali, ó. Olha o laguinho que já tá fazendo, já. As pessoas molhando, também. A planta mil molhando. Sapo. É. Vou ter que trocar ele de lugar. Eu vou cobrir essas aqui, ó. Já plantou. É. E vai deixar molhando o dia inteiro? Não. Não pode deixar molhando. Isso tudo em excesso é ruim. Umidade demais também. E passa. Não. Olha aqui, ó. Ficou ruim. Olha aí, ó. Começou a mandar uma diferença, olha. É lindo, hein, tá? Gente, aí depois vocês vão plantar o quê? Depois vai ser o repolho. O repolho, depois o de ló. Gente, cuidado. Essa lá que tá meio pequena. Tá não, vai dar? É, mas com fé em Deus vai dar, né? Vai. É. Os bois tá vindo, olha. Vem cá também. Vem cá. Ó, aí fofou, né, pai, agora. Aham. E tá plantando o quê? Ué, esse aqui é pra ser brócolis, Camila. Brócolis. Tá dando uma confundida nas caixas aí, que as mudas é tudo igual, né? É. Repolho com brócolis. E couro. Vai, vai caber? Vai. Aí esse aqui é pra ser brócolis. Aham. Couro, eu não acho que a gente pode plantar só uma. A couro, ela cresce muito. Eu tô pensando que eu tô até de fora da horta, só. Aham. Mas você vai deixar essa assim? Essa pode ficar assim? Eu vou fazer plantelar e fechar também. Aham. Ó, e o sol já tá começando a esquentar, né, pai? Tá. Aí a salsinha, você vai plantar onde também? Olha, a salsinha, qualquer um cantinho. Serve, né? Multiplica. E é fácil a gente pegar a salsinha também? A salsinha que eu comprei foi muito. É porque, né? Eu comprei só uma moita. Mas não use. Ela desenvolve muito. Sério? Salsa muito broto, né? O quiabo você também vai plantar fora, né? É, o quiabo é fora. Pois é, mas eu não entendi. O senhor vai deixar isso na bandeja até o senhor fazer o outro canteiro? É. Vou deixar na outra bandeja aí. Nessa aqui, na bandejinha, que aqui conserva mais tempo. Sim. Agora vou plantar os repolhos. Depois tem que plantar um pouquinho mais longe, pra abrir cabeça. Pra abrir. Repolho você não plantou aqui? Ali? Não. Repolho plantou não. E o... Como que chama aqui? Trem? Ai, gente. Esqueci o nome. Mas só vai plantar essa mudinha aqui de fora também, ó. Meu Deus. Hã? Só vai plantar essa mudinha de fora também? Isso é pimentão. É, pimentão. Aham. Vai plantar de fora. É. Se não plantar aqui, vai bafar o canteiro, né? Ó. Botou? Galinho botando aí, viu? Pra nós, irmão. É. Dá aqui enquanto soca. Agora é o repolho. É, agora ela tá plantando repolho aqui, Carmen. Tá, então. Então o que? Repolho. Muito perto, né, né? Repolho. Pra lá, ó. Fez a cabeça pequenininha. Hã? Eu vou distanciar aí. Ah, você pode distanciar. Depois, né? Não tem que ver aqui. Ah, mas aí meu pai vai plantar fora, viu, gente? Ó. Só a salsinha agora que meu pai vai plantar, eu acho. Ó, gente. Agora você tá plantando a salsinha, né, mãe? Cuidado, porque senão é uma lastra, né? A salsinha vai dar uma muita boa aí, Camila. Nossa, você já pensou eles terem tudo produzido uma vez? Vai dar só tudo. Pegar, né? Pegar assim. É, vai pegar tudo uma vez. Ah, nós só esquecemos um detalhe. A cenoura. É mesmo? A cenoura, filho, daqui uns dias. Ó, pra liberar comer o canteiro. O canteiro de alface ali, ó. É, aí nós já arrisca e já planta cenoura. Nós já arrisca e já planta cenoura. É. Então é isso, Camila. Porque as mudinhas nós não podíamos, nós não podemos achar, né? Porque nós já comprou. E a semente tá guardadinha. E a semente tá guardada. A semente não perde. A semente não perde. Verdade. Concordo. Sim. Né? Nós somos inteligentes, né, pessoal? Deixa eu ver. Salsinha pra plantar mais perto, né, Camila? Pode. Porque ela vai se juntar, né? Vai virar uma moitinha, né? Uhum. Tá feliz, pai? Demais, Camila. E você? Bem. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muita canjinha, né? Tô planejando comer as... Nossas coisas. Nossas hortas, né? Não, Deus. Se nós plantar, nós comer verduras. Comprado. É. Nossos animais, quando o Samanho tem nossos verduras, né? É, é verdade. Mexer com a horta, uma terapia tão boa. Hum, mexer com terra, eu gosto tanto. Sempre que não... Você não gosta da minha, né? Nossa, sempre que não tem nada pra fazer o meu voo, gente, eu vou pra terra. Não aguento. Você pode não gostar, né? Nossa, eu amo fazer bolinho. Tá, você vai plantar o que mais aí dentro da horta? Agora é só a couve. Você vai plantar a couve mesmo aqui? Vai. Aí vai se alastrar, gente, vai ficar grande. Não, não. O foda é... Esse tomate fica muito fechado pra plantar aqui, né? Não, tomate não é fechado. Não, tomate não é fechado. Não. Não, não é fechado. Não, não é fechado. Se plantar a mão, já vira um azar. Que tão lindo, olha. A cor tão linda. O problema é que as beterrabas é tão pequenininhas. Não, mas beterrabas também. Você vai ver. Mas tirou... Mas seu pai tirou as mudinhas e veio até cinco mudinhas, né? Tem cada tumbetinho daquele. Mas separou mudinha por mudinha. Nossa. Beterraba, quantas plantas? Ela soma, viu? Ela soma aí. Você não tá vendo ela aí. Não. Com o passar do tempo. Mas vai mostrando seus vídeos aí pra você ver. como que ela vai ir. Todo dia. Ela vai mostrar nos vídeos. Vocês vão ver, gente. Como que ela vai ir tão bonita. É, vocês vão cansar de ver essa roupa. E ela é igual que eu já acompanho a evolução, né? É, é bom que eu já acompanho a evolução. Aí, você só vai plantar aí a couve? E pronto? Já foi, já. Aí, nossa horta vai estar finalizada, gente. Graças a Deus. Só molhar, né, carinha? É, só molhar porque é problema, né? Ô, pai, aí o senhor vai molhar tudo agora, né, pai? Já tá molhando, Camila. Já tá molhando, já molhou. Já colocou lá, seu pai já ligou umas pessoas lá. Isso, já molhou três canteiros. Falta só mais dois. Vai gastar no chuveiro. É. Vem cá, Camila. Minha salsa ficou bonita, viu? E ficou bonita. Agora topa tudo aí, viu? Se eu vou comer perto, não ficou não. Não. Fiquei até labrando na área. Ah, gente, mas... Afastar. Depois é mais bom, mas olha lá. Porque depois, aquela cor da muda, nós vai tirando o pé mais velho e vai ralhando pra fora. Porque nós vai plantar ali, ó. Ah, Lulu, gente. Vamos plantar os pés. Os pés vêm mais sadinho. É, né? Então agora sobrou só os plantas de porte alto, hein, Camila? É. Se você põe, nós vai... O tomate, o giló e o quiabo. E por que que sobrou uma mudinha? Porque sobrou as mudas de beterraba, né, Pão? Aí, nós que eu larguei foi de reserva. Ah, foi? Porque como não raliou, costuma perder alguma. Perdeu? Ah. Porque a raizinha dela fica muito fraca, né? Fraquinha, né? Aí se a casa morrer... O senhor tá pegando muda, você sabe, né? Não. O linho tem? Se a casa morrer, nós temos que substituir. Tem que se impelir. Cinco? É. Porque essa não é que mudinha, Camila. Nossa, é o povo que planta, né? Aí tem que buchar um pouquinho d'água, né, Pai? A gente vai com um pouquinho d'água. Vamos lá no chinelo. Agora eu vou lavar os... Mas é isso, né? Nossa horta... É, a gente tá concluída, né, Camila? Finalmente, gente. Então vamos fazer a parte de cima pra nós plantar essas plantas de porte alto aqui, ó. Sim, mas não vai ser nesse vídeo, né? Vai ser em outro. Pessoal, porque nós vamos cercar ali e fazer um alongamento da horta lá, ó. Sim. Quando quiser apanhar as plantas de porte alto, tipo tomate, giló, piada... Mas tomara que não fique igual, as couves não fiquem iguais no de PC, né? E eu vou trazer mais couve, porque couve é bom pra dar galinha. E coelho, né, claro. Além de alimento, é um vermífico natural. É? Aí eu vou plantar mais. Aquele cercado, aquele espaço que tá vaga ali, ó. Vai ser tudo couve, pimenta. Nós não comprou pimenta, não. É, mas nós vamos comprar. Vamos comprar, né? Tem que mandar no lugar que as galinhas não veem, né? Nossa. Nossa, aí vai ser difícil. Molhar elas. Vai ter que arrumar em cima do teto da casa, então. Lá na vermelha? É. Lá na casinha, lá da chocadeira. Tem que borrifar um pouquinho d'água, gente. Ai, meu Deus, é que gachinha! Deve estar bebendo nada. Ó, vou molhar aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Molhar bem a beterraba, né? Molhar até pra amanhã. Aí todo dia não vai aguar, pai? Tem que molhar. Aí você tá molhando só a folha. Vai ter que me vencer mais, ó. A raiz. Uma coisa mais linda que eu não posso. Daqui a todos os dias. Vai estar na perfeição. Ainda vai mostrar apanhando. Aham. É, a gente que eu vou apanhar a primeira. Quarenta, né? Remessa. Eu vou fazer uma canteira de cima, tá, amigo? Vou plantar cenoura. E os farcitos das pimentas, cor, estranho, sabe? Ah, entendi. Ô, gente. Eu tô molhando aqui, ó. Com o borrifador, viu? Com o flor, tá doido? Com o flor, tá doido? Ué, ó. Não, mas depois que, ó, que tá acabando. Você tem que ir renovando. É. Que não perde. Com o flor, com o flor, dá um prazer. Não pode, Adalina? Muito bom. Com o apoio, dá, ó. Com o apoio, tô já, né? Tem que esperar tirar a cabeça e tirar a coia. Pai. Oi. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Já. Até mais. Tá feliz? Tá feliz? Graças a Deus. É. Tá feliz, mãe? Muito, caramba. Um pouquinho, um dia. Nós vai gravar apanhando e fazendo a receita, né? A receita dessa, verdura da hora. Então dá tchau. É, então dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Dá tchau, pai. Tchau, pessoal. A Isabela, a gente já tá lá dentro. Eu acho que ela tá separando uma roupa pra tomar banho. Isa. Ah, foi. Mas vou dar tchau aqui, gente, pra ela. Tchau. É, já foi, já. Um super beijo, gente. Amo vocês e tchau.